O Julho começando com aquelas tempestades, tem um arco-íris também, Tampa, Bahia de Tampa é a capital mundial do trovão. Todos os dias à tarde aqui tem uma tempestadezinha de verão, está muito quente, hoje eu acredito que chegou a 35 graus. A chuva ainda não chegou, talvez nem chegue, mas em algum lugar aí está chovendo, olha como está pesada essa nuvem aqui, o arco-íris está aumentando. Começando a chover. O arco-íris agora fez o seu ciclo completo, olha os pássaros aí, hora dos corvos voltarem para casa. A chuva está chegando, vou ter que correr para dentro de casa. Olha, volta dos corvos. Chovendo. Grande beijo para vocês. Feliz Julho. Tchau.